E aí velho, como esse senhorito tá lavando a louça, você viu ali? Olha ali, como é que aguenta, rapaz? Como é que você trabalha desse jeito? Vou te contar, ladinha. Eu acho que eu vou dispensar outros e vou lhe contratar, né, garoto? E aí pai, nordestina arretada, né pai? Meu Deus do céu, e eu conheço a Terra Grande agora? E ela já chega sorrindo, vai, lascou qualquer um. Hoje ela comeu piscuiz, entendeu? Agora eu tô lavando a louça pra você. E esse olhar de bandida mata o cara. Ah, meu Deus do céu, porra. E aí velho, o que você acha aí da mansão na Rombaimu? A galera da Lagoinha tá apoiando nós, né? Cara, muito, muito, né? A repercussão foi muito grande. Positiva. Boa, positiva, né? Quer dizer, o importante de você é que a Lagoinha em peso lhe apoiou, adotou. Adotou, né? Você viu, grafitando aí na frente. Grafitando e todo mundo tirando foto, beleza. Tá lindo, cara, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Então é isso, aí você vai... Isso aí vai ser só sucesso. E com a gata dessa lavando a louça aí que você mata bem. Tá ajudando você, vovô, aqui. Nossa, tá muito velho, porra, lavando essa louça aí, cara. E aí, pai, chega aí. Oi. Qual foi o último risco que você lava a louça? Cara, eu ajudo em casa minha mãe também, né? Uhum. Ajudo também. Entendi. Vamos ali ajudar a menina a lavar a louça, coitada. Ela tá... Pai. Oi, tudo bom? Tá ótimo. Tudo bom? Como você está? Tá bem? Tá ótimo. Aça a louça. Tá ótimo? Tá ótimo. Sabe lavar a louça? Sei. Você quer me ajudar a lavar a louça? Vai ali. Vai. Pode me ajudar aqui? Você vai matar um menino. Vai. Olha pra cá, pai. Aí lascou, hein? Qual foi a última vez na sua vida que você ajudou a senhorita a lavar a louça, pai, desse jeito? Primeira vez. Primeira vez, qual que é o sentimento? Linda. E especial, viu? É lindo. É lindo, olha. Vamos me ajudar aqui? Tá muito suja. Pode me ajudar aqui. Tá bom. Aí tu lava a louça o dia inteiro, né, pai? Eu lavo. Tá tudo lava. 24 horas. 24 horas. 24 horas lavando? Uhum. Você é o quê? O pai de Cremãozinho aparece. Parece. Não aparece assim, né? Eu achei, Tog. Ele bem parecido. E tu tá de pijama ou, Raíssa? É, eu dormo assim. Meu Deus. Ela dorme assim, pai. Dormou assim. Eu me acordei, tomei café já e tô lavando a louça agora. Você vai me ajudar, né? Então vai. O que você acha, pai, do pijaminha dela? Hã? O que você acha do pijaminha dela? Show. Show, pai? Maravilhoso. Zero a dez. Zero a dez. Coçou a cabeça ou lascou, né? Dez. Dez? Tá top, né? Tá top. Pô, tentando eu tô olha com isso olhar pra ele, lascou. Como é, filho? Olha a dança daí. Das três meninas que você viu, né? A menina do biquíni, a morena e a senhorita aqui lavando louça. Tu ainda fica com a segunda ou essa aqui é melhor? Mudou de dez, muda de dez rápido, porra. Ela aqui. Por quê? Olha o sorriso dela. Sorriso ou o rabetão na tua cara? É. É o quê? É o quê? Os dois. Os dois. Cara, tu vai cair no golpe fácil aqui, hein, pai? Só golfinho, tá, viu? Você tem que ter cuidado comigo, ó. O golpe tá aí, né? É, pai. Eu luto todo dia pra não cair no golpe, pai. É tenso. É difícil. Tá nervoso, é? Não. Não. Tranquilo. Tá tranquilo? Tô. Então vamos continuar o processo. O que você achou, tá, Bruno? Ele lavando essa roupa aqui. Eu achei meio fraco, né? Achei que faltou. Ele tá, né? Meio tímido ainda. Tô achando. Tô não. Tá bom. Ok. Tá tímido, pai. Ajuda ele a gravar. Vem. Olha só. Agora o cheiro dela é... É o quê? É ótimo. É ótimo? Coração do mestre aí? Qual foi a última vez na vida que alguém te tira? Eita, no cangote assim, pai. Primeira vez. Qual que é a sensação? Primeira vez, sério. Não, não fala perto do vídeo dele, não. Vai matar o cara. O cara dele. Agora você serve. Ok. E vou com calor grande. Tá com calor grande? Eu também tô com calor. Muito calor. Meu Deus. Aí vai matar o cara. Calou, muito. Vamos terminar aqui de lavar, né? Vai gerar milatas, né? Eu acho que... Você não... Ninguém nunca te ajudou não a lavar assim, então perde você. Não, primeira vez. O sotaque ainda desse, pai. E você é daqui mesmo? Nordestino gosta de pinga, pai? Hã? Nordestino gosta de pinga? Gosto. Você gosta? Gosto. Quer aquecer mais aí, ô? Eu não posso ainda. Não pode ainda? Não. Tá tratando. Aham. Tá tratando o quê? Ah, a gente vai tratar esse São Paulo, pai. Deus do céu. Deixa eu tá com uma... Com uma alergia aí na cabeça, tá? Sério? Alergia? É. Mas não é... Não precisa, assim... Se ela aumentar mais, ficar desse jeito, aí virava um comum. Mas... Vixe, não vai acontecer. Vamos dizer. Amém, pai. Amém. Ah, não pode beber por enquanto, né? Não posso. Então esquece a bebida, pai. Nós vamos... Mas aqui a moçomaromba vai te fazer se esquecer desse. Não, tá certo. Tá certo, né? É. Tá gostando, pai, desse primeiro... Ai, calô, meu Deus. Tira a camisa, pai, então? Fique à vontade, hein? Shape não explicava. Vai montar um shape, Tog. Um projetinho, fellas. Esse olhar aí matou, hein, pai. Por que você olhou pra ele com um olhar de tipo... O meu olhar é assim mesmo. Não, o dele. Ele olhou com um olhar de tipo... Eu tô achando você um pouco tímido. Tô não. Tá não, Tog? Tô não. Deixa eu fazer um teste aqui. Dá uma ranhadinha nas costas de heróis. Dá um ajeito, ó. Põe a unha assim, ó. Eita, menina. E aí? O que que é isso aí? Ela é gata. Gostou? Tá bom? Tá ótimo. O que foi, pai? É bom. É bom. Tem uma sensação boa. Não é? Então é isso. Vai ajudando ele aí. Se eu terminar esse almoço aí, que eu vou... E aí? Tchau. 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 Tchau.